e como é que vai ficar e o tempo de recarga dela é longo também né é mas é quatro né cara mk3 né é o que é curva é mas aí você adiciona meu amigo Black você adiciona vinte por cento a mais de dano cara é um absurdo vem tá ligado é absurdo se possível Dinho quando você usar ela você usa o olhinho tá porque se o cara tiver DBA que você roda Tião agora virou moda toda vez que eu dou uma bala fala Fabiano o bolado de BH você nem se mora em BH Fabiano eu tô te zoando é isso aí Fabiano Obrigado aí meu chegado tamo junto é nóis e sai com o boi errado não mas é igual tô te falando Dinho eu mando a vez que eu dou um tiro de rip eu ativo com o outro lado entendeu sim é o que tava na panelinha eu passei no quadrozinho tirei tudo a sujeira vamos é que vamos é o Júnior 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 vamos ajudar o Júnior agora esse amanhã fritou o peixe eu peguei lá eu peguei o frango tem que ver ele tem que ver ele tem que ver ele eu consigo ver o Júnior isso cheguei na hora certa ai eu salvei o Evil cara você acredita o Júnior ainda tá bolado comigo lá viu velho o Odinho pode falar você se acerta bem jogar com essas armas de curva ali não eu não é primeiro eu vou testar cara eu tenho um daquele aquele bichinho ali que voa ali a maioria o pessoal usa muito essas armas de curva mas é uma bosta o rap cara ela é muito boa ela é muito boa no rap Pois é eu tenho um daquele tinha as armas parece que as armas do cara faz duas curvas aqui não faz nenhum o robô de algum jeito para fazer curva isso aí não é não tem que ter que tu tem que ter a manha tem que ter a manha mesmo é só voltar tá aqui então vai fazer o jogo no bem salve nível como é que tá nível tudo bom meu truta tamo aqui nível com o nosso amigo black a black o joia mandar oi fazer live em que lugar é Facebook eu não consegui não consegui logar lá naquela parada não morri de Spike tia um cara me deu um tiro só de Spike você tá em live no no YouTube também tá sério eu não sabia que eu tô em live no YouTube não é calma gente tinha umas 15 pessoas assistindo lá agora lá poxa rapaziada foi mal não sabia que eu tava em lá no Facebook não sei lá no YouTube 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 eu vou abrir aqui o telefone no YouTube só para a gente lá mandou mensagem lá para você lá se sumiu de boa demais vou morrer tio vou morrer tio vou morrer tio no amor de Deus bicho não vai me matar não seu escroto ambulante toma essa bala aí ó no de jogo porque tu não me ligou para tirar dúvida pois é eu tentei fazer lá na Twitch lá mas deu erro para mim vergonha o nosso pai tá muito forte na galera sério cara aí é top tchau coloquei o Linux livro é aqui coloquei o Linux MK2 para casar na nível 12 em primeiro lugar ok ok quem tiver no YouTube aí rapaziada tá desculpa aí eu vou curvas que não tenho as armas a lá o nível tá falando de sobre as armas que você tá querendo porto eu vou olhar o YouTube agora rapaziada eu não sabia que eu tava em live no YouTube também se eu tiver xingando um aí já já tinha me cagado tudo isso aqui eu tô puto com esse negócio de dessa chavinha aí vou comprar o piloto aqui do do Linux não consegui assim dá sim dá sim de trabalhar agora tio vamos ver o que é esse esse farol que eu segurei um farol que é nosso ninguém toma tô precisando de ajuda aqui viu time eu não sei eu sei que ninguém tá me escutando eu tô fingindo de bobo teu irmão que não vai parar de me dar bala não raparinho pelo amor de Deus como é que pode essas armas tá matando tio e o capitão para a chuva agora eu vou mandar uma chave para todo mundo tem que fazer um atão me colocar assim elas ainda estão matando tá ligado tem um cara com a nave nojenta aí viu boy tudo precisa bem Deixa eu abrir o YouTube aqui, mas não posso abrir não, que esses caras aqui é engolado pra eu jogar, tá ligado? Sorry guys, sorry guys, meu menino ele tá meio passando mal, então eu tive que desligar meu calcone aí, meu irmão, não tô jogando nada, mata esse óbvio, será que eu vou ter aqui embaixo matar, isso deve ser uma pelotinha assim, deve ser não, é uma pelotinha, meu amor de Deus cara, ai meu Deus, foi nadar, cara meu menino, vou te acabar de chegar no quarto cara, toma, morre aí esse groto, eu vou abrir o YouTube aí gente, desculpa aí, fala maninho, fala Igor, esse aí é meu parceiro Igor, o bolado de BH, é, ô Reinaldo, liga essa que você não tem pra mim fazendo favor, nossa, bateu na queda de Didi, cara, não tô fazendo nada pra ajudar meu time, na moral, velho, tô aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou tentar pegar farol o que agora, ó, de burro, não vou dar bala em ninguém, meu, 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 meu bagulho aqui é farol agora, massa, deixa de ser feio, filho de quenga, tome esse teco, vim bora, procura o caixão que você caiu, vazada aqui, a arminha de curva, velho, olha lá, o cara vai matar com a arma de curva lá, que isso? Fala nada não, cruz, creio, de boa, de boa, vai lá tião, vai lá, vou matar um otário, vai lá, capixão, 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 que abri o YouTube aqui, rapaziada? Boa, cara, que boa, esse telefone tá iniciando, não vou fazer nada pra ajudar meu time não, cara, bora daí, rapaz, agora eu fiz, fiz alguma coisa, vamos lá YouTube, 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 aí links, olha, tudo que eu queria, puta que pariu, usou, modestel, vamos lá, vamos lá, tio, tio, agora tá, o mesmo, agora que eu tô percebendo esse meu aqui, velho, fala disso, fala lá de como está meu amigo, tranquilo, perdona meu idiota, eu não estava mirando aqui, e eu estava em YouTube, porra, 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 você bater pelota, hein, 4 segundos, hein, vou meter a Orion, não, que esse cara... Double kill lá, tio, Double kill lá, valeu, rapaziadinho, tô chegando aí no YouTube, nem eu sabia que eu tava em live nesse YouTube, perdona, meu amigo, eu não sabia que ele estava em live em YouTube, E aí, pera, eu tô com boiando... Fala comigo, Chefs! Ih, rapaz, cadê o Ofl, bora aqui, bora... O Ofl morreu, então... Morreu o champizeira... Esse aí, rapaziada, pra quem não sabe, é meu do, tá? O FRIFAS, tamo junto, é nóis... Cara, tem que mandar mensagem, mandar mensagem pro Júlio pra te chamar o C... Opa, 5 milão, 10 kill, mas amassou aí, tio... Chamo o Dinho e o Black...